O que é que eu vou fazer lá, que tem que ser um chá? Eu não tenho dois meninos, eu sei dois. Olha pra mamãe, olha pra mamãe. Léo tá pra mamãe. Léo vai pra mamãe. Só dá um vídeo que tá com mamãe. Fiz do, pro, 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 pro. Cadê o Guilherme? Mãe e minha? O que é o papai? O que é o papai? O que é o papai? O que é o mamãe? O que é o papai? Tipo, não tem que ter o papai, não tem que ter. A CIDADE NO BRASIL 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 É lá na casa dela A CIDADE NO BRASIL 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 Por causa dos costumes Por causa das pessoas Por causa das coisas que tem lá Por tudo Pelas pessoas que existem lá Daniel, vem cá O Guilherme que dança Vem Daniel Qual é o seu plano de vida? Meu plano de vida? A CIDADE NO BRASIL É tudo que existe de bom no mundo Ganhar muito dinheiro Viajar, ver todo mundo feliz Todo mundo com dinheiro no bolso Gostando, comprando, bebendo, cantando É um mundo feliz O que você espera do futuro? Futuro? Aí eu espero que se o futuro Depende do Saddam Hussein e do Bush Aí eu espero que a humanidade Vai caminhar para um mundo mais feliz Mas só como eu disse Depende do bucho e do Saddam Hussein E se fosse para você viajar para algum lugar Onde você escolheria? Ah, eu acho que eu escolheria Nas margens de um rio Bem no fundo do Brasil Onde tinha um sabiá cantando Uma água correndo Uns calangos de longe Uns passarinhos cantando E onde não existia nem televisão Nem som, nem nada Música só que eu cantasse Aí eu seria muito Sei lá Acho que seria ótimo E o que você espera da ciência? Ciência? Tudo A descoberta do vírus da curaides Só espero que a ciência projeta um mundo mais feliz Só isso Muito obrigada Agora eu vou entrevistar o meu sobrinho Lucas Não é nem o Lucas de nada não Esse é Lucas de muita coisa É Lucas de que? Lucas Ribeiro França Ah, ele é Ribeiro França Como eu falei Ele não é de nada É de muita coisa O Lucas vai ser um peão de boiadeiro Mas ao mesmo tempo vai ser um grande Um grande o que? Você quer fazer o que? Lugar bola Atleta Muito bem O meu sobrinho é atleta que vai ser Qual o time? Flamengo, Vasco Qual que é? Cruzeiro Ah, é o Cruzeiro Desculpa Ele não é Flamenguista não É cruzeiro mesmo Vai fazer quantos gols pelo Cruzeiro? Não sei Ah, ele nem sabe quantos gols Vai fazer tantos gols Vai fazer tantos gols Mas tantos que ele nem sabe quanto que é Né, Lucas? Lucas O que você espera do mundo assim? Bom O mundo mais feliz? É O que é o mundo mais feliz para você, Lucas? Ter tudo o que quer na vida Ah, sim Ele é muito esperto esse menino Como vocês viram falar Quer tudo de boa na vida E vai ser um atleta, né? O que você quer falar para os seus futuros fãs Quando você for atleta? Nada Ah, tá vendo? Ele é tão importante Que ele não precisa nem agradecer Essa menina é demais É o Lucas de França É, Lucas Então dá um tchau aqui para todos os Telecom explicadores Eu quero essa língua para esse nome Na mão tão feia Todas as pessoas que estão aqui assistindo Tchau Aí, tá vendo? Essa dá um simples tchau Esse menino é demais Ele vai longe É o Lucas do meu sobrinho Eu gosto bastante É... Você tem gostado muito dessa fazenda? Tem... Tenho... Tenho dedicado um grande tempo do... Minha vida ultimamente é a fazenda É... Qual... Você tem plano de vida? Planos de vida? Assim como? Assim... Plano de vida Assim... Ai... Não bate o microfone Não bate o microfone Planos de vida? Planos de vida? Deixa eu ver... É... De trabalho, né? A gente tá mexendo lá na fazenda E... E na boca dos clientes E na boca dos clientes, né? Mas sempre a gente lava a mão Agora que vem da fazenda Só de vez em quando que a gente esquece O que você acha do Saddam Hussein? Saddam Hussein? Saddam Hussein é um louco Que... Tá achando que é o dono do mundo Muito corajoso E... E acho que ele vai cometer um suicídio Se ele... Prosseguir... Com a... E fazer uma guerra Você acha que isso é a guerra mundial? Não... Não será uma guerra mundial, não Ela será localizada Mas é bem provável que... Que... Que tem alguns tirinhos por lá Muito obrigada É... 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 Flau bé Flau bé Também... Isso aqui é... O que ele chora só... Até agora foi chão no dia 7 Ah, é? É... Eu não... E as propagandas o contato O que o contato está sendo gravado Não sei o que é chegado Eu disse aqui, ó... Periado 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 Pente bocas. Pente bocas. Imagina você dançar tantas vezes. Falaram que vai acabar. Todo mundo se viu naquele monte. Já tem no Estados Unidos, no Brasil. Eu morava aqui, estava em patrocínio. O pessoal tinha acabado. Todo mundo se viu para o monte. O pessoal se viu. Então esse é Guadaúcia também. Eu sei que é uma coisa assim. Eu acho interessante. Os papas não desmentem. O pessoal fala isso. E o segredo que parece que o papo viu. Abriu e desmaiou. Pois é. Eu sou a Guadaúcia. Pois é. Mas nunca foi desmentido nisso. Sim. Ela nunca explicou. Mas... Diz que... Vamos interpretando que isso é a... Quando eles tiraram esse papo, né? E era isso o segredo. Mataram o papo, né? E era isso o segredo. Você... Eu quero mamar. Você mataram tanto papo durante... Durante a... Estão da humanidade. Sim. 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 Eu artistei, vai. Aquele negócio... Estão funcionando, né? Eu quero artiste de gesso. É dizer que... É... É uma água que desigratou dela. E não serve pela porta dos dedos, pelos pés, pela roupa, né? Mas tudo pelos olhos. E também... Não é só essa santa que chegou. Foi uma viadinha. O negócio que aconteceu. Lembra o meu tio da primeira, né? Outras lágrimas de santa. Sabe quem, né? Sim. Ele foi em Belo Horizonte esses dias. 20 dias atrás. E... Se ele quer entrar na farmácia. Nunca chegou na farmácia lá. Ele viu alguém assim... Ao lado do balcão, né? Eu me conhecia demais. Falou, oi. O cara, oi. Hã? Bom ou bom? Eu me conheço. De onde? Ele falou, pensa. Cruzeiro... Cruzeiro ou Araguari? Ele falou assim... Era Guari e já passei. Cruzeiro, não. Ah, de onde eu te conheço? Ou pensa. Aí... Se ele me matou e tal. Ele foi pagar a conta lá. Falou, 200 cruzados. O sujeito, né? Aí, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Oi, oi, oi. Oi. Oi, oi. Oio. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. 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 Oi, oi. Oi, oi. É o Gonzaguinha. O, oi. O Gonzaguinha. Ele conhece a televisão. Então, eu me sinto muito ritmo da pessoa. Se acha que é um vizê... Você lembra fora dessa cidade? A gente acha assim, alguém lá também atende. Ele quer dar tão melhor os outros. É, bora lá. É o bairro que ele mora mesmo. A barbaça depois. E eu... Gonzaguila. Gonzaguila. Gordinha, como dizem. Eu tenho aquela cara sofrida, aquela cara de... Como dizem? Cã! Canta o parabéns que ele dança, Kelly. Canta o parabéns que ele dança. Parabéns pra você, dessa data. Querida, você que dá muitos anos. E você? Olha pra cá, Dandã. Joga beijo, Daniel. Deixa ele pular, não. Não, Kelly, ele cai, Kelly. Kelly, olha aí, senão ele cai. Bye. Daniel. Canta. Canta. Quem na está? O que é isso? 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 O que é isso?